E aí rapaziada como é que vocês estão tranquilo hoje eu vou contar pra vocês a história de um cantor que está fazendo um grande sucesso na bahia no nordeste e no brasil luanzinho morais mas antes de ouvir eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal que se inscrevesse deixar seu like e ativar as notificações pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e também me seguir só no instagram esse que está aparecendo aqui na telinha emerson easy lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo eu postar um vídeo aqui no youtube então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo E aí E aí E aí um dos cantores de arrocha que vem fazendo grande sucesso e vem lotou nas casas de shows em todo lugar que passa hoje agora é hora de contar a história de Luanzinho Moraes Luanzinho Moraes Para quem não conhece o seu nome verdadeiro é Tiago Gomes Filho de Sirlene Gomes Luanzinho nasceu no ano de 1999 na cidade de Murici Alagoas Mas ele passa boa parte de sua infância na cidade de União dos Palmares também em Alagoas e muito diferente de ser cantor Luanzinho em sua infância queria ser jogador de futebol E em busca de seus sonhos aos 14 anos de idade Luanzinho se muda para Sergipe e passa a morar com sua tia E lá ele passa pela base do Sergipe, do Confiança, do Socorrense e de outros times Foi quando em um coral na escola sua professora viu seu grande talento e lhe incentivou para ele começar a cantar E já com 14 anos de idade Luanzinho começa a fazer aula de música com o ex-vocalista da banda Cintura Fina e Radialista Will Pimenta Onde ele lhe apelida como Luan Santana do Arrocha e dois meses depois o seu professor vem falecer e Luanzinho praticamente desiste da carreira E em 2017 através de incentivos de amigos Luanzinho volta a cantar E para homenagear o seu ex-mestre Will Pimenta que ele chamava de Luan Santana do Arrocha Ele muda de nome e passa a se chamar Luanzinho Moraes E em 2018 ele lança a música Melhor Prevenir que lhe deixa bastante conhecida em boa parte do Nordeste E em abril do mesmo ano ele lança um clipe com a cantora sertaneja Mariana Fagundes E essa música viraliza e ele fica bastante conhecido em todo o Nordeste E nesse meio I o seu primeiro CD chega o ranking do CD mais baixado no aplicativo do sua música Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebe A gente vai se encontrar Quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis E ainda em 2018 Luanzinho divide o palco com nada mais nada menos que Wesley Safadão Eu queria que você puxasse um pouquinho da sua música nova E depois a gente canta qualquer música que você quiser A minha banda vai atrás aqui Você dá um ré maior, ré maior e ré maior Ré maior pro Luanzinho E em 2018 marcou bastante a vida de Luanzinho Foi a primeira vez que ele apareceu em rede nacional no programa do Raul Gil E em 2018 Luanzinho Moraes foi considerado o terceiro artista mais ouvido em Sergipe E agora em 2019 não está sendo diferente Luanzinho Moraes já lançou várias músicas de sucessos E cada dia mais vem caindo na graça da galera Desculpa quando eu não te beijava Desculpa quando não te abraçava Desculpa Desculpa Não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Talvez se causa Nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal, aí Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Tua mais de duas horas Ensaiando uma recaída O negro já tá na tela É só apertar o verde O meu nem só logrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo Aproveita e faz amor comigo a noite Vou chamar meus amigos pra ir num brega de dona O mundo vai girar Você vai repensar E vai querer voltar E eu vou te falar E bom rapaziada, isso foi um pouco da história de Luanzinho Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações E me sigam lá no meu Instagram Emerson Weasley Pois lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no Youtube Um obrigado e até o próximo vídeo Vou morar num bar Vou morrer bebendo Cada dia que passo Aumento meu tomete Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade